Amigos Varjotenses, a reportagem do site Roberto Lira Notícias está aqui na Avenida Presidente Castelo Branco em Varjota, onde a Prefeitura está realizando mais uma obra. Aqui a gente percebe vários homens trabalhando e exatamente numa parte que fica na rua paralela à Avenida onde não havia calçamento. Vocês observam aqui essa parte com calçamento, mas tem essa parte aqui que vocês podem ver aqui nas imagens que ainda não tinha calçamento. E aqui está sendo feita uma vala, sendo colocado cimento, pedras e vários homens trabalhando. Olha só, a gente percebe que é um trabalho grande, um trabalho enorme nessa Avenida, que é o cartão postal a principal Avenida de Varjota. E aqui nós vamos convidar aqui o dono da obra, vamos dizer, o encarregado pela obra para nos trazer algumas informações. Qual o seu nome, companheiro? Blade Stone, a frisa e pinta. O senhor está encarregado aqui por essa obra. É. Como é que vai ser aqui? O que é que vai ser feito? Vai ser somente um calçamento aqui, nesse terreno onde não tem ainda, ao lado da rodovia? Não, vai ter um calçamento, vai ter uma ciclovia, né? Vai ter uma ciclovia também? Vai. Vai ter um jardim aqui no meio, todinho, com pedra de meio fio. Certo. E um passeio para pedreste, né? Para fazer caminhada, para o pessoal não ficar andando no meio da pista. Certo. Ah, então não é simplesmente um calçamento, é realmente uma coisa bem maior, né? É. Uma grande obra. Comparação com um calçadão, né? Certo. Então vai ser, as pedras que vão ser feitas no calçamento, essas pedras brancas? Todas pedras brancas, todas é granilhas, essas pedras. Quer dizer, é um calçamento diferenciado, né? Diferenciado, com certeza, né? De mais qualidade. Um material bom, um material de primeira. Certo. Então, repita para a gente, quer dizer que aqui onde nós estamos, que a gente pode ver aqui ao lado da rodovia, primeiro, bem ao lado da pista, bem próximo da pista, vai ser o quê? É um passeio, né? Vai ser um passeio. Para o pessoal fazer caminhada e sair no meio da pista, não estar andando no meio da pista. Certo. Vai ficar fora da pista, um local só para pedestres. Só para pedestres. Onde as pessoas vão poder utilizar muito bem para fazer as suas caminhadas, né? Com certeza, com certeza. Depois dessa faixa, dos pedestres. Aí vem um jardim, um jardim feito com meio fio, meio fio todo feito de cimento. Certo. E depois, um jardim, deve ser, né? Vai ser feito algumas plantações para ficar realmente um jardim. E depois do jardim? Uma ciclovia. Uma ciclovia, um local exatamente exclusivo para bicicletas. Para bicicletas. Uma pista exclusiva para bicicletas. E a gente vê que aqui não é só de um lado da pista, não. Tem gente trabalhando do outro lado lá. É os dois lados. É os dois lados. Dessa parte, por enquanto, me parece que é essa parte onde não tem nada ainda, onde não tem calçamento, né? Que fica nas laterais do asfalto da rodovia, mas que ainda não tem calçamento. Que seria praticamente aqui do trevo, aqui do imediato, até a ponte do Ararinha. Onde passa o canal, a ponte do Ararinha. Dos dois lados, nesse trecho todo, não é isso? É. Então tá aí. O senhor tem aproximadamente quantos trabalhadores aqui trabalhando? A paz deve ter, deixa eu ver, uns 15 homens. Uns 15 homens. Esses trabalhadores são de onde? De Varjota. Todos de Varjota. Todos de Varjota. Porque a prefeita cobra que afirma o contrato de pessoas de Varjota. Com certeza. Ok. Pra dar emprego ao povo de Varjota. Quando ela faz a licitação com a empresa, ela já pede que vote, de preferência, o pessoal de Varjota. Só se não tiver a pessoa adequada pra aquela coisa, aí que a gente traz de fora. Sei. O senhor falava aqui com a gente, fora do ar, que... Pelo que o senhor percebe, Varjota é um dos municípios onde a prefeitura mais trabalha. É isso mesmo? Rapaz, com certeza. Porque Boa Viagem, Madalena, Itatira, Santa Quitéria, Mocê Otabosa, onde eu tô passando, que eu sempre tô indo lá e voltando, a Varjota tá em primeiro lugar. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Tanto é que a empresa que o senhor faz parte, ela tá fazendo quantas obras em Varjota no momento? Tá fazendo dois postos de saúde, inclusive um sou eu, essa avenida, uma quadra... A quadra lá do distrito de Croatá, dos Martins. Isso, Croatá. Uma ampliação aqui na pedreira, do posto de saúde. Ampliação do posto de saúde. É, e... Inclusive aí, muitas obras tá sendo comentada, né, que vai começar. Agora, de início, o que a gente tá fazendo é essas. Muito bem. Então tá aí, gente, olha só. Ele tava falando pra gente aqui, antes de gravarmos, tava falando isso. Que Varjota tem uma administração municipal das mais trabalhadoras que ele conhece na região. Isso é motivo de muito orgulho pra nós varjotenses. Embora a gente saiba que nada nesse mundo é perfeito, nada é 100%, mas a gente vê que há muito esforço para se fazer um grande trabalho em Varjota. E não só esforço, mas a gente vê ação, a gente vê resultado desse esforço. Esse esforço dos gestores municipais varjotenses tem se transformado em resultado, em obras, em benefícios para Varjota. Uma obra dessa aqui não vai beneficiar só uma pessoa, nem só uma família. Vai beneficiar a todos que por aqui passam, né, e vai beneficiar, já está beneficiando vários trabalhadores que estão tendo a oportunidade de ter uma renda para o sustento das suas famílias para fazer a feira no final de semana. Por falar nisso, eu gosto sempre de perguntar aos encarregados, companheiro, se o pagamento é feito em dia para esses trabalhadores? Rapaz, é bom você perguntar a um trabalhador o que ele vai lhe dizer. Certo, mas como eles estão aqui um pouco distantes, eu senti firmeza na sua resposta, o que é que o senhor tem a dizer ao senhor mesmo? O combinado com ele, sempre a gente pagou antecipado. Até o presente momento, já está com três meses que nós estamos aqui, nunca paguemos um dia atrasado, sempre antecipado o dia. É mensal, é quinzenal? É, a gente fez o contrário de vinte dias, a gente paga com quinze, tem uma festa, a gente já adianta o pagamento, paguemos Natal, paguemos Ano Novo, paguemos na primeira semana de janeiro, paguemos dez dias depois, essa semana a gente já está pagando de novo. É sempre antecipado. Muito bem, a sua palavra respondeu bem, mas o senhor dizer que perguntasse a um dos trabalhadores foi mais forte ainda, confirmando que realmente os trabalhadores estão tendo oportunidade de ter um trabalho e ao mesmo tempo de receber o seu pagamento em dias. Você fazer uma conta no mercantil, numa prestação e saber que vai receber em dias, né? Verdade, porque muitas vezes não adianta, às vezes, ganhar um salário grande quando não se tem certeza que vai receber. Com certeza é melhor um salário até menor, mas que seja certinho, seguro e em dias, não é isso? Porque fica melhor de fazer planos na renda familiar. Portanto, meus amigos, é assim que o Vajota vai crescendo, se desenvolvendo a cada dia. Em breve, com certeza, essa avenida vai estar muito mais bonita, ela que é o cartão postal da cidade de Vajota. E não é só esse tipo de obra que é feita, como já foi citado aqui, em todas as áreas, educação, saúde, assistência social, né? Tem a energia também que eles estão fazendo aí, agora eu não sei onde é o local da energia. Muito bem. Mas a mesma construtora está botando poste por aí. Muito bem. Pois, portanto, meus amigos, está aí, portanto, mais uma reportagem de mais trabalho, né? E eu tenho certeza que nada de bom vem fácil. Geralmente, fácil são as coisas ruins, as coisas boas não são fáceis de se conseguir. E, com certeza, os gestores de Vajota tiveram muito trabalho para realizar, para chegar a esse ponto, que chegou que é o início da obra. Mas, com certeza, é um trabalho que vale a pena. Porque a população merece e, ao mesmo tempo, porque o esforço está tendo resultado. Portanto, é Roberto Lira, direto da Avenida Presidente Castelo Branco, centro de Vajota, para o Jornal Regional e o site Roberto Lira Notícias, na internet.